É uma satisfação muito grande estar aqui. Todo dia é dia do senhor. Mas hoje... Alô, alô, alô. É um dia especial. A presença de vocês de forma maciça é um grande sinal, uma constatação que o Brasil é um país cristão. É um país que defende a vida desde a sua concepção. É um país que quer respeito às crianças em sala de aula. Por isso, é contra a ideologia de gênero. É um país que quer uma sociedade sadia. Por isso, somos contra a liberação das drogas. Somos um país que defende a família. Um país onde a sua grande maioria é do bem. Uma pátria inigualável no mundo todo. Somos benquistos em qualquer lugar do globo terrestre. As nossas políticas são bem aceitas no mundo todo. Passamos por momentos difíceis. Uma pandemia. Lamentamos as mortes. Consequências na nossa economia também por uma guerra lá fora. Mas essas questões são passageiras. Porque temos um povo resiliente. Um povo que sabe lutar. Um povo unido acima de tudo. Os maus momentos que passamos fiquem de exemplo para todos. Vocês viram quem fechou igrejas pelo Brasil. Quem obrigou a vocês a ficarem em casa. Quem quis tirar partido político daquela situação. Isso passa. Temos pela frente uma luta do bem contra o mal. Está bem claro o campo de batalha. Mas como a história sempre mostrou o bem será vitorioso. Estou aqui porque acredito em vocês. E todos nós estamos aqui porque acreditamos em Deus. Tenho participado desde há muito desde quando deputado federal e marcha semelhante a essa por todo o nosso Brasil. A gente vem aqui para somar energias. Nós vemos aqui para mostrar para o mundo que o nosso Brasil é um dos maiores países cristãos do globo terrestre. Somos do bem. Queremos a paz. E sabemos exatamente quem são aqueles que querem roubar a nossa tranquilidade e a nossa liberdade. Nós somos escravos das nossas decisões. Que tem que ser tomadas. Como diz a própria Bíblia. Seja quente ou seja frio mas não seja morno. Lá atrás falei muito sobre o João 8, 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Era um país onde especial a classe política estava longe desta passagem. Mostramos a força da palavra. Depois entramos em uma outra fase onde existe alguns aqui que vão aprender. Bem aqui na minha frente dado a posição o gesto que fizeram quando passei ali embaixo. Diz a outra passagem por falta de conhecimento meu povo pereceu. Vamos aprender com o erro dos outros. Vamos fazer o melhor de nós. Vamos falar a verdade. Vamos aprender. Vamos nos interar. e tem uma outra passagem aqui já que a única diferença que existe entre nós aqui e vocês aí é esse tablado onde estamos numa posição mais elevada. Tem uma outra passagem que é bem clara que diz nada temeis nem mesmo a morte a não ser a morte eterna. Aqueles que teimam em fugir desses ensinamentos eu faço um apelo. Parto em direção do estado de Roraima e veja as centenas de pessoas que fogem da Venezuela para o nosso país. Não estão fugindo da violência apenas. Estão fugindo da fome. Pessoas da mesma idade de vocês de uma minoria que faz esse gesto chegam em Roraima pesando 20 quilos a menos. Eu sempre peço a Deus todos os dias ao dobrar os joelhos e rezar o Pai Nosso que o nosso povo especial vocês a minoria aqui da frente a pequena minoria não sofram as dores do comunismo e do socialismo a questão econômica vocês sabem que começam a ser superada não é um problema apenas do Brasil é do mundo todo nós o que menos sofremos nesse momento nessa questão econômica e somos os primeiros a sair dessa situação porque nós demos uma nova dinâmica à política botamos gente ao nosso lado que acima de tudo tem Deus no coração e mais ainda são pessoas técnicas que se prontificam a trabalhar por todo o nosso Brasil repito aprendamos com o erro dos outros tem certas coisas que depois de serem experimentadas dificilmente voltam a uma situação de regularidade o Brasil no mês passado passou da terceira para a décima economia do mundo os números mostram que estamos no caminho certo fomos negociar fora do Brasil o suprimento de fertilizantes para a nossa pátria hoje nós temos uma que cada vez mais mais países não tem nós temos a nossa garantia a nossa certeza alimentar busquemos sempre isso nós podemos viver sem muita coisa mas nem sempre poderemos sobreviver sem esse alimento material obviamente acima do material é o alimento espiritual pessoal nós não podemos deixar que pessoas em nome de dar proporção bem para todos roubem lá na frente a nossa liberdade nunca eu falei em censurar ou democratizar ou democratizar a nossa mídia somos um país livre e devemos continuar assim e digo tão ou mais importante que a própria vida é a nossa liberdade em especial a nossa liberdade de culto vocês sabem vivemos no país laico mas o seu presidente é cristão o nosso bem maior é isso que não podemos ousar perder eu agradeço a Deus pela minha segunda vida e por essa missão difícil de estar na frente do executivo federal mas tem uma coisa que nos faz vencer é a consciência tranquila é um governo que acabou com a palavra corrupção e sempre digo se aparecer ajudaremos a investigar isso não é virtude de um governo isso é obrigação sou paulista criado aqui no vale do ribeira uma pequena cidade que tem aproximadamente 4 mil habitantes pessoal de Eldorado não sabia que estava aí um abraço a todos vocês somos uma pátria hoje todos podem ascender todos podem buscar o seu lugar ao sol depende de si da sua força de vontade da sua crença e da sua fé ninguém tem o que nós temos em especial esse povo maravilhoso miscigenado misturado aqui nesse espaço de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados existe gente de todos os lugares do mundo temos grandes colônias muitas maiores até que os seus próprios países e vivemos em paz aqui na verdade é a grande terra a terra mais do que do futuro a terra do presente para o encerramento eu só peço uma coisa para todos vocês que Deus os ilumine nos momentos que vocês terão que decidir e não é fácil mas o futuro do Brasil está nas mãos de cada um de vocês muito obrigado meu Deus por essa oportunidade dizer a vocês que vocês boram no meu coração e termino com algo que une a todos nós Brasil acima de tudo Deus acima de todos Aleluia